Virando o jogo, oferecimento Banrisul. Banrifest, peça já a sua, direto no app Banrisul Digital. E claro, navegue no 4.5G da Claro, até 10 vezes mais rápido. Claro, deixe o sol entrar. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 25 de agosto, véspera do primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho. Parece que já ficou tão distante lá, mas a decisão começa efetivamente amanhã em Caxias do Sul. E por conta disso, nós vamos fazer contato daqui a pouco com o presidente da Sociedade Esportiva Recreativa Caxias, ser Caxias, o presidente Paulo César Santos vai estar conosco. E é claro, vamos falar também da equipe do Grêmio. Falando em equipe do Grêmio, tem uma declaração do Renato aí que... Para quem que o Renato mandou o recado de cavalo paraguaio? A gente vai debater sobre isso também aqui no programa. Tem também as medalhas e a taça do Campeonato Gaúcho para você conferir. E tem ainda, claro, o Internacional, mas o Internacional tem um jogador que está saindo, se despedindo do Internacional e que deixou uma mensagem gravada. A gente vai mostrar isso aqui no programa. Lembrando sempre que você nos acompanha aqui no Rio Grande do Sul, pela Claro Next TV, nos canais 24 ou 524, e também no Rio Grande do Sul e no mundo todo através das nossas plataformas digitais. Se você quiser a programação real-time, programação de TV, você acessa o nosso site, o nosso portal, rdctv.com.br. Aí você confere todas as informações que tem no portal e se quiser assistir a programação ininterrupta, você vai no ao vivo, ícone do ao vivo, e tem a programação da RDC TV. Agora, se você preferir as redes sociais, nós estamos com as lives dos programas, como agora do Virando o Jogo, em todas as nossas redes sociais. Twitter, Facebook e YouTube. Lembrando que pelo Facebook você interage conosco. Para todas elas, você digita rdctvdigital, que vai estar conectado conosco. E tem também o Instagram. Mas o Instagram é para você saber das novidades aqui da RDC e também participar das promoções. Olha, eu vi hoje, tem uma cesta fantástica que está de presente aí na promoção. Entra no nosso Instagram, que você vai ter aí todas as informações e as novidades aqui da RDC TV. Um grande abraço para o Juliano Brasil, o Juliano Brasil lá de Bagé, que está nos acompanhando, e você querendo mandar o seu recado, lembrando sempre pelo nosso Facebook. Bom, já de imediato, temos contato com o presidente Paulo César Santos, do Caxias. Já está em contato conosco o presidente do Caxias. Presidente, presidente Paulo César, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite a todos os espectadores. Como é que está esse coração aí para o início da decisão amanhã? O Caxias vai repetir. Foi faz 20 anos, é isso? Foi 2000? Foi 2000. 2000, né? 2000. E aí, presidente? Foi campeão em 2000. Olha, a gente tem... Estamos, na verdade, aqui trabalhando desde amanhã. Nós estamos junto com o elenco de mercado de cidade. Então, vamos permanecer aqui, presidente. Nesse exato momento, a noite, no gravado setorário, os outros detalhes. E assim segue o trabalho de todos, de todos que compõem a direção. Bom, presidente, nós estamos aqui com o Tiago Rocha, com o José Aveline Neto, nosso jornalista, e com o professor Leandro Brandão aqui. Tiago Rocha. Primeiramente, boa noite, presidente Paulo César. Obrigado por atender aqui o Virando Jogo. O meu questionamento vai para as condições do gramado do Estado Centenário em Caxias do Sul, porque quando a gente teve a retomada do futebol, especialmente ali no Clássico Grenal, ficou muito marcada as condições do gramado, né? Foi até, serviu de crítica ou justificativa por parte do Internacional de não apresentar o melhor futebol naquela partida. Quais são as condições do gramado do Estado Centenário para receber essa final na noite de amanhã? Olha, naquele momento, teve uma situação de 3, 4 graus. Vimos aí, eu acredito, 3 de veada muito forte e realmente queimou a grama, mas a mata está na disputa do futebol. Claro que o futebol é válido, né? Para quem tem a sua equipe derrotada vai por um futebol particular, isso não é motivo para a disputa, como foi a retomada do Futebol Gaúcho do Pernal, aonde eu fui estudada. Novamente, na semana passada, tivemos o mesmo clima, até neve nós tivemos. E novamente, quando o professor, o professor, a sua cor verde, o cero, voltou a participar da questão da viada. Novamente, o professor está um pouco mais, um pouco amarelado nada, mas bem tranquilo pela prática não tem problema nenhum claro que eu estou em dia alta com a cama de inverno mas eu estou em casa por isso além de fazer um tratamento que nós conseguimos aí combater e clarear esse tratamento e não poderíamos ser plantio do Azebem Aveline Presidente Paulo César, boa noite eu falei até há poucos dias falei com o senhor em nome da revista Gol mas até com o objetivo de uma matéria jornalística mas convidado aqui pelo programa tradicional da casa e eu quero aproveitar e fazer uma pergunta, como é que o senhor vê como é que o senhor imagina o estado anímico do grupo, do time do Caxias para enfrentar o Grêmio nesse primeiro jogo aí em Caxias É, eu não tenho acompanhado muito dos comentários que estão a esse jogo e para a nossa certeza ele se torna muito mais importante nos seus 85 anos mas a gente sabe que nós estamos enfrentando um gigante do futebol nacional e mundial com todo o respeito ao Grêmio a gente enfrenta dificuldades no Caxias e não é difícil temos temos uma aí do grupo gestão que hoje tem o um ano atípico um dos mais difíceis para todos no Caxias mas principalmente para nós e acredita muito na receita dessas finais e isso é um ano de uma superação todo o tempo e a gente acredita muito na nossa superação também e o torcedor merece isso merece a nossa entrega nossos jogadores nenhum jogador que não acredita que pode fazer mais trazer esse com todo o respeito ao Grêmio Presidente Paulo César nos dois jogos que nós tivemos este ano duas vitórias do Caxias no primeiro turno e depois na decisão do próprio primeiro turno o Caxias agora está me parece há um mês sem jogos é isso? de treinamento só teve algum jogo treino nesse período não não conseguimos fazer a situação da pandemia através da questão do coronavírus no dia 19 a gente optou então trabalhar internamente ter um outro time um treino são 28 dias de treinamento não era o que a gente estava confiante que fosse no dia 9 mas não aconteceu posteriormente a gente tem outra possibilidade aceita pelo adversário então a gente acredita que o adversário também esteve lutando muito o Caxias claro que os dois jogos que foram vencedores foram importantes para o Caxias nós agora aprendemos uma nova decisão onde dois jogos vão determinar o da última que a reina tem pouco da história mas vamos em frente vamos acreditar e o clêmio vem aqui com 15 jogos de não ser derrotado mas a gente acredita que é uma luta de Davi contra o clínico nós não vamos ir até o minuto final porque a característica do Caxias é a característica do clube e acreditamos em cada um dos nossos clubes presidente Paulo César teve um determinado momento quanto a incerteza da conclusão do campeonato gaúcho ocorreu ali até uma sugestão por parte de alguns clubes e daí eu cito o caso do próprio Grêmio em dar o título do Caxias e dar o campeonato gaúcho como encerrado no final depois acabou tivemos a conclusão do segundo turno do campeonato gaúcho e o Grêmio acabou sendo campeão e bateu o pé para a final serem dois jogos ficou alguma rusga alguma incomodação com a diretoria do Grêmio ou são águas passadas não a disputa tem que ser esse campo o Caxias sempre trabalhou desde o primeiro minuto junto com a Federação da Saúde através do presidente Luciano que o campeonato estivesse dentro dos gramados a sugestão dentro do próprio Rio de declarar o Caxias campeão veio claro com bons olhos lá dentro porque vimos que a nossa campanha foi uma campanha muito justa muito trabalhada e que foi um bom futebol que vinha se preparando a gente sabe que os clubes colocaram essa opção do que aqui seria aquele momento que já se tinha uma pandemia outros não quis sair também não participa para a final e vamos fazer tudo possível para sermos campeões Presidente Paulo César Santos mais uma vez muito obrigado pela sua gentileza em nos atender aqui no programa Virando Jogo que nós tenhamos mesmo que a gente não possa contar com a presença de torcedores da torcida que sem dúvida alguma seria um brilho muito grande para essa final de campeonato inclusive nós da Associação dos Cronistas Esportivos tentamos junto a Secretaria de Saúde de Caxias do Sul e também junto a Federação que para pelo menos a crônica esportiva pudesse se fazer presente nesse jogo como nós temos no campeonato brasileiro o protocolo da CBF que permite que narradores fotógrafos e repórteres possam estar nos estádios e aliás com a tua permissão mesmo que esses profissionais não estejam trabalhando eles podem ter oportunidade inclusive de estar presente no estádio para acompanhar a competição desde que estejam naquele limite estipulado pelo protocolo da CBF tentamos isso mas a Federação nos disse para a nossa entidade para a SEG Associação dos Cronistas Esportivos que depende do governo do Estado e aí não houve tempo hábil talvez do contato da Federação com o governo do Estado para que houvesse essa liberação mas de qualquer maneira é uma final de campeonato e por si só ela já tem a sua grandiosidade então desejo aí mais uma vez sucesso a sua gestão à frente do Caxias pelos desafios que vem ainda adiante depois dessa decisão do campeonato gaúcho para que eu sou torcedor do Caxias e venho dizendo sempre desde lá de 2002 quando houve uma grande maracutaia que inclusive teve auditores do STJD que foram para a Copa do Mundo da Coreia e do Japão e a gente estava lá Aveline e tu lembra bem dessa história ali o Caxias foi prejudicado naquele julgamento diante do Figueirense era para o Caxias já ter ascendido a primeira divisão do futebol brasileiro há 18 anos e o último jogo foi 3x3 esse jogo foi 3x3 com o Figueirense mas perdeu no tapetão exatamente bom presidente mas são fatos passados como diz o ditado águas passadas não movem moinho é apenas faz parte da história vamos tocar para frente aí e que coisas melhores e positivas com certeza estão reservadas aí para ser Caxias um forte abraço muito obrigado presidente eu quero deixar o relato ter um relato muito importante quando eu falo vocês é todos da empresa independente das impressoras a gente aqui começou esse trabalho lá em 10 dias esse ano e a gente faz de um tudo para atender todas as demandas todas as rádios sim a gente sente a falta da presença do Caxias entendo que é muito importante e abre dá um filho diferente o espetáculo a imprensa está valorizar o trabalho de cada é um eu na minha forma de ser eu valorizar atendendo o Caxias neste ano já teve novamente um prejuízo enorme na Copa do Brasil a gente não pode esquecer e foi muito maior devido a uma visita que a gente fez e muitas conversas do trabalho do nosso a própria CBS através do seu diretor ele entendeu que o juiz em questão tem erros grosseiros aonde o Caxias não ser tão penalizado por um erro de uma pessoa que talvez veio vamos pensar assim despreparável então assim o campeonato do caminho do Caxias mesmo sendo campeão do primeiro turno já cedeu muitas vezes novamente a situação foi contornada pelo presidente a gente tentou que o campeonato se estivesse mais rapidamente nós estamos felizes mas vamos enfrentar nossa mas a gente sabe que o Caxias não pode permanecer na Série D é um clube que tem uma estrutura tem um nome tem uma história de 85 anos revelando jogadores revelando aí treinadores importantes e por isso que nós na nossa simplicidade de ser pedimos ajuda a todos que a gente quer tanto no programa honradores da história que todo mundo pode contribuir eternizar seu nome mas também ajudar o Caxias a assumir esses degraus que são tão importantes para essa instituição que leve o mundo que leve o mundo da necessidade e esse ano é um ano mesmo que com dificuldade em 2020 em 2021 o Caxias precisa subir os degraus que são necessários mas realmente administrar esse clube estar na frente desse clube é muito difícil muito esforço de todos que estão aqui e nós temos que estudar isso o mais breve possível porque poderá chegar o momento que não tem mais que queiram se dedicar tanto para uma instituição sem receber nada em troca mas agradeço a todos um bom anoite e à disposição da imprensa e de todos Presidente Paulo César Santos muito obrigado mais uma vez um forte abraço e bom jogo boa jornada amanhã também nesse primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho forte abraço muito obrigado muito obrigado e que Deus com certeza que Deus abençoe a todos nós e a essa essa grande final bom vamos falar em seguidinha mais detalhes inclusive o presidente tocou nessa questão da arbitragem que foi na Copa do Brasil que foi uma vergonha foi foi uma vergonha a gente vai falar sobre isso também aliás foi muito bota fogo aliás né arbitragem de amanhã quem é? Jean-Pierre Lima com Daniel Nobrebins no VAR e o segundo jogo é Anderson Daron captando e Leandro Pedro Voadem no VAR bom desejar boa sorte também para todos da arbitragem gaúcha que é sem dúvida alguma muito bem conceituada em todo o Brasil e não só aqui no Brasil mas também na América quando apita os jogos de Libertadores e Sul-Americana e tudo mais bom vamos na velocidade na velocidade do 4.5G da Claro né porque vamos tocar vamos tocar que está chegando aí a final é amanhã mas a gente já vai vivendo o clima aí de final vamos falar depois do Renato o Renato parece estar mais preocupado eu não entendo algumas coisas o Grêmio não se preocupa com o campeonato brasileiro e aí quando é questionado fala sobre o campeonato brasileiro mas a gente vai tocar nesse assunto em seguidinha o assunto agora é o 4.5G da Claro hoje estive inclusive num shopping aqui de Porto Alegre que tem a loja da Claro e olha um grande movimento o pessoal realmente movimento para portabilidade para ingressar tem esse plano que eu vou apresentar para vocês mas vários outros planos que a Claro está oferecendo para você nesse momento para facilitar a sua vida nesse momento difícil que todo mundo está atravessando você sabe que o 4.5G da Claro é até 10 vezes mais rápido então tem esse plano de 20 gigas para o pós-pago de 20 gigas onde nesse plano de 20 gigas você tem 8 gigas para navegar como bem entender na internet tem mais outros 8 gigas para você curtir filmes e séries e ainda tem 4 gigas de bônus na portabilidade é justamente isso aí 8 para navegar na internet como bem entender outros 8 para curtir filmes e séries e mais 4 gigas de bônus na portabilidade tudo isso por apenas R$119,99 por mês R$119,99 com R$99,99 por mês e você pode aderir a esse plano ou pelo site da Claro claro.com.br barra posse ou então pelo telefone 0800 720 1234 repito 0800 720 1234 deixa o sol entrar Claro acompanhe aí a mensagem da Claro e também o recado da Fê Comércio e a gente volta em seguida enfocando o Grêmio para essa decisão do Campeonato Gaúcho um instantinho só com o 4.5G da Claro você navega até 10 vezes mais rápido posta tudo voando aproveita vários apps e ainda fala ilimitado do pré ao pós deixa o sol entrar e aí e aí e aí O comércio quer trabalhar, esse é o recado da Fecomércio. Mais informações você tem acessando o site da Fecomércio, fecomércio-rs.org.br. Agora, se você está com saudades de viajar, os hotéis e pousada do Sesc estão abertos, voltando aos poucos, seguindo um rigoroso protocolo de segurança, além dos decretos locais, para que você possa aproveitar todas as estruturas com absoluta tranquilidade e conforto. Veja o que o Sesc preparou. Por exemplo, crianças até 12 anos é cortesia, não paga. Além disso, tem um tarifário com novas opções. E também você pode parcelar em até 12 vezes. Faça já a sua reserva. Mais informações você tem diretamente no site do Sesc, sescifrs.com.br. Olha, quem está conosco, o seu Adirson Weck Cardoso, está assistindo e está dizendo aqui o seu Adirson, boa noite, Rogério e bancada, Grêmio Tri e não abro mão. O Flávio Schaefer já está dizendo que é Caxias 3x1 em cima do Grêmio. A Sirleide Galindo Costa, a respeito da cesta da promoção que está no nosso Instagram, ela está dizendo que essa cesta vem para Salvador, na Bahia. Boa Terra, Salvador, está nos acompanhando lá. A Sirleide, a Vera Custódio Barbosa, a gremistona também, conosco. Alquímedes D'Ambrosio, boa noite, Nação Tricolor, mais um caneco para a coleção Saudações Tricolores. Ele que está lá em Joinville. Sérgio Luiz Ritmo Moreira, em Caçador, também em Santa Catarina, nos acompanhando. Aí depois tem assunto do Inter aqui, muitos amigos aqui participando. E em seguida eu vou procurar dar voz e vez para vocês também. Agora, me diga o seguinte, que história é essa que tem aí a decisão começando amanhã e o Renato está falando de Campeonato Brasileiro, mas o Grêmio se interessa ou não se interessa pelo Campeonato Brasileiro? Bom, Rogério, o Renato Portaluco foi perguntado pelo nosso colega Matheus Dávila na entrevista antes do jogo, na manhã de hoje, sobre... O Matheus Dávila é... Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Isso. Sobre o título do Campeonato Gaúcho pode dar um novo gás para o Grêmio dentro do Campeonato Nacional. Pelos resultados que o Grêmio vem conquistando, apenas uma vitória da competição, uma sequência de empates e o Renato foi bastante incisivo na resposta que deu ao colega Matheus Dávila. Está aí para a gente ver? Está no ponto. Então vamos lá. Roda o Renato. Eu respeito a opinião de todo mundo, sempre falo isso para vocês. Agora, criticar a minha equipe, uma que eu não escuto, não leio e não vejo, mas criticar a equipe do Grêmio do Campeonato Brasileiro, eu gostaria de perguntar para esses gênios por que das críticas. O Grêmio empatou quatro jogos e todos os jogos que o Grêmio empatou ele merecia ter vencido. Tudo bem, não venceu. O Grêmio fez, das cinco partidas, três jogos fora de casa e a gente só pegou pedreira nesse início de campeonato. E se você for ver os números, o líder do campeonato que é o Internacional está a cinco pontos da gente. O segundo colocado, o segundo colocado está a três pontos da gente. E o terceiro colocado está a dois pontos do Grêmio. Críticas para o meu grupo? Bom, essas críticas vocês têm todos os direitos de fazer. Essas críticas não entram no meu grupo. Pelo contrário, eu tenho elogiado o meu grupo e vou continuar elogiando eles todos os dias pelo que eles vêm fazendo. E o Grêmio mais uma vez está na final de um campeonato. E o Grêmio no Campeonato Brasileiro, ele vai muito bem obrigado, mas muito bem obrigado mesmo. Eu estou cheio de ver cavalos paraguaios por aí. Todos os anos a mesma coisa. Eu quero ver a reta final, na chegada. Agora eu não estou preocupado com isso. O Grêmio está lá, está entre os primeiros. Aqui eu volto a repetir, há cinco pontos do líder e há três pontos do segundo colocado. É uma vitória. E dois, o terceiro, críticas para o meu grupo? Bom, vocês podem fazer a hora que vocês bem entenderem e da forma de vocês, mas elas não vão entrar aqui no meu grupo, porque para o meu grupo é só elogios. E volto a repetir, de cavalo paraguaios eu estou cheio. Daqui a pouco, ali na frente, daqui a dez rodadas, a gente vai ver quem é quem. O meu grupo, pode escrever, o meu grupo vai brigar pelo título. Disso não tenho dúvidas alguma. Mas, se vocês querem já criticar com quatro, cinco rodadas, é o direito de vocês. Daqui a pouco, lá pela décima quinta, décima sexta rodada, a gente volta a conversar sobre isso. O Nato tem razão que ele falou. Do quê? Dos jogos do Grêmio, os quatro jogos. Dos gênios? Dos gênios ele tem razão? Não, acho que do que ele falou. Acho que ele falou com tranquilidade, falou a veracidade da questão. Só não precisava, no meu entendimento, falar do cavalo paraguaio. Cavalo paraguaio, porque a gente sabe a quem que o torcedor gremista... Claro, mas tem necessidade disso? Não, mas se não é um problema, isso aí faz parte do futebol. Pois é, mas eu entendo que dirigentes e treinadores têm que ter um outro tipo de postura. Torcedor e mesmo os jogadores, como o caso do Maicon fez, aquela... Ah, o cavalo cansado foi lá e pan, tal. Eu acho que, tudo bem, agora eu entendo que treinador tem que manter uma outra postura. Tá, mas quanto a isso, vou dar de barato para ti. Eu acho que o treinador, quem está envolvido com esporte, com futebol, tem direito de compartilhar com todos o que pensa. Agora, em relação ao que ele falou dos jogos, o Grêmio... Eu vi todos os jogos do Grêmio e o Grêmio realmente merecia ganhar os quatro jogos. No Colorado, meio fajuto também, né? Porque tu já disse que tu prefere assistir os jogos do Grêmio por causa do bom futebol, não sei o quê. Tu viu a homenagem que o Aveline fez, Rogério? Qual é a homenagem? O Nildo Bigode. É, no Nildo Bigode. Eu me lembro do gol, tu não estava no estádio. Eu estava no estádio, claro. Estava atrás do gol ali. Eu quero dizer o seguinte, todos os jogos do Grêmio... Sabe o que tu está me lembrando? Está me lembrando um amigo meu, Nelton dos Reis, advogado? Foi auditor, inclusive, do TJD aqui. Acho que agora não é mais o Nelton dos Reis. O Nelton dos Reis, quando pega Colorado que nem tu assim, ele diz assim, Colorado que nem tu nós não precisamos. Não, mas é que eu sou autêntico e digo o que eu penso. Não, eu entendo, estou brincando contigo. Claro, eu sei que é uma brincadeira, mas hoje o que eu penso? Na minha ótica, todos os jogos do Grêmio, desses quatro jogos, o Grêmio merecia ganhar. Não ganhou por circunstâncias do futebol. Não, não ganhou porque o Grêmio transou, tramou para lá, para cá e faltou o quê? Faltou a bola para dentro do gol. Faltaram conclusões, não é? O Renato, ele tem todo o direito como ele nos dá o direito, evidente. Não é o Renato que vai tirar o meu direito e nem eu que vou tirar o direito do Renato. Entendeu? Ninguém aqui é julgador de nada, apenas nós somos críticos. E como a gente tem o direito de criticar, ele também tem o direito de nos criticar nos chamando de gênios. Perfeito. Não há problema nenhum. Agora, que tem que criticar, que o Grêmio, ok, jogou bem, jogou bem essas partidas todas, mas faltou, por exemplo, ser mais efetivo contra o Flamengo, poderia ter definido e aquele pênalti do Kahneman, infantil, por falar nisso, aquele pênalti do Kahneman, poderia não ter tido nenhuma influência, nenhuma influência. Por quê? Porque o Grêmio desperdiçou oportunidades diante do Flamengo. Mas se nós fizermos um resumo do contexto, como eu havia dito, o Grêmio merecer. Não ganhou alguns jogos, eu acho que o Grêmio poderia ter ganho. Não ganhou porque, eu acho que são circunstâncias, a bola deixou de entrar. Não ganhou porque foi incompetente. O Grêmio, nesse campeonato brasileiro, é a equipe que mais precisa de chutes na direção do gol para marcar um gol. São 18 chutes para marcar um gol. O Grêmio está mostrando incompetência nesse quesito. E faltou prudência no momento que tinha o Diego Souza, já sabendo que o Diego Souza era um jogador de idade, era um jogador que não vai conseguir realizar todas as partidas da temporada e o Grêmio não tem um centroavante para substituir ele. Isso é verdade. Faltou prudência na montagem do elenco. Venderam agora o Luciano, tem o Isaac, que eu acho que não é a opção. Eu vi só um jogo desse rapaz, mas eu entendo que o Grêmio, com esses empates, na verdade, ele fez uma contabilidade ali que, na minha visão, eu acho que é interessante, porque essa diferença de pontos é muito pequena, muito pequena em relação ao Vasco, ao Internacional, aos times que vêm atrás. O Vasco tem um jogo a menos, né? Tem, tem um jogo a menos. Então, o medo que eu levo, eu quero que o Internacional continue liderando e seja campeão, até porque eu sou colorado. Tem interesse que acontecesse isso. Mas tu quer ver, assistir os jogos do Grêmio. Mas gosta de ver os jogos do Grêmio. Gosta de ver um jogo bem jogado. Aliás, eu tenho uma televisão só na minha sala. Se tivesse duas, eu assistiria um jogo do Grêmio e do Internacional. Talvez mais com o olho no jogo do Grêmio, porque o Grêmio tem um futebol mais bonito. Mas torcendo para o Inter. O Thiago falou tudo ali. O Grêmio foi incompetente, por quê? Teve o pênalti com o Diego Souza. O cara parte a meio metro da bola para bater o pênalti. Quem é que bate pênalti? É o Maicon? Estava em campo? O Maicon vai bater. O Cebolinha já bateu um pênalti lá que não era para ter batido também. Errou. Então, essas coisas que estão erradas, no meu modo de ver. E aí, o que acontece? O Grêmio está bem, está na pontuação. Mas não vai chegar na hora, por quê? Vai faltar dois pontos contra o Ceará. Vai faltar os dois pontos contra o Corinthians. E lá no final não vai conseguir ser campeão como o Renato acha, que vai brigar pelo título. Porque já foi assim. Quantos anos aí de pontos corridos, né? A gente está vários pontos corridos tentando, tentando. Chega em segundo, terceiro, quarto, segundo, terceiro, quarto. E dá para considerar um aspecto também mais importante. O jogador mais importante do time do Grêmio sempre foi o Everton, né? O Everton havia dito um dia aqui nesse programa que o time do Grêmio, o ataque, perdeu 30% de qualidade técnica. Perdeu. Aí eu compreendo. Aí eu compreendo. Se ele justificasse só, a gente perdeu um jogador de seleção brasileira. Um jogador que saiu por 20 milhões de euros. A gente está tentando encontrar uma nova forma de jogar. Aí eu compreendo. Mas daí justificar que os pontos... É porque o Grêmio foi melhor na partida. E por acaso, pelos astros, por questão da sorte, o Grêmio não tem uma pontuação melhor? Por favor. Tiago, ele não pode fazer isso. Eu concordo que não possa fazer isso. Por que ele não pode fazer isso? Porque vai proteger o grupo dele, não vai... Se ele fizer isso, ele vai estar reconhecendo que esse jogador era quase 50% do time dele. Mas a gente sabe que era. Sim, tudo bem. Mas ele como técnico, treinador desse grupo, não pode dizer isso. Na minha visão, eu respeito o Renato e compreendo, eu repito... Por isso que ele está buscando o Everton, por isso que ele está buscando o Robinho, por isso que ele está buscando não sei mais quem e vai buscar não sei mais quem. Por quê? Porque ele tem que, de novo, ele tem que rearranjar o time. É conduzir. Essa é a questão. E eu acho que houve um erro, o erro estratégico da direção do Grêmio em relação ao ataque do Grêmio. Porque venderam o Luciano, o Diego Sousa se machucou, ficou só se faz o Isaac e o Grêmio ficou sem uma opção, uma opção. Amanhã vai para um jogo sem atacante. Mas o negócio do Everton com o Luciano já vinha sendo negociado antes da lesão do Diego Sousa. Sim, sim. Então isso tem que ser entendido. Então a lesão do Diego Sousa veio após já ter iniciado as negociações. Mas mesmo assim faltou prudência. Não, ok. Mas se para a negociação ali por conta disso e direciona para um outro jogador, você perde a oportunidade do Everton e o Grêmio não queria perder isso. Mas faltou prudência. E até porque de repente o Luciano também com certeza já estava informado e já estava querendo ir lá para o treinador que tinha trabalhado com ele. À medida que o departamento de futebol já estava com a decisão tomada de não contar com o futebol do André. Isso não foi, o Renato citou na entrevista coletiva após jogo contra o Corinthians que perdeu o André, mas isso não foi definido no Campeonato Brasileiro. Foi definido na primeira rodada do Campeonato Estadual. Tanto que o André não foi inscrito no Campeonato Gaúcho, não foi inscrito na Libertadores da América. Então você já não contava com o futebol do André e você via que não ia contar com o Luciano, já estava buscando um negócio para o Luciano, faltou prudência ao Grêmio em não contratar um jogador para substituir o Sousa. Isso é verdade, faltou uma base, uma orientação, um esquema da direção do Grêmio, da comissão técnica que já era para se preparar para fazer uma busca de um ou dois jogadores com qualidade que pudesse dar força para o ataque do Grêmio, para que o Grêmio tivesse um pouco, digamos, mais vantagem, tivesse mais força para que conquistasse, de repente, essas vitórias que acabou virando empate. Então, nós vamos falar especificamente sobre o confronto de amanhã. Antes, eu quero mandar um abraço aqui também para o Assis Francisco Marini, ele está falando do Internacional, especificamente do Alessandro. Ele disse que o Alessandro ama tanto o Inter, deveria se aposentar, se ama tanto o Inter. Está sendo duro, hein, Marini, com o Alessandro. O Alessandro ainda... E entrou bem no último jogo, hein? Pode servir. É, serviu bem. Muito importante ele ter entrado ali naquele momento para segurar mais. É, serviu. Segurar a bola. O Tonho Santana, ele está mandando... Manda um salve aí para o Antônio Carlos, depois salva aí Antônio Carlos, depois salva aí São Carlos. Mas é Antônio Carlos ou São Carlos, o Tonho? E ele está dizendo, ele deve ser santista, né? Santos e Flamengo... Não, é flamenguista, desculpe, Mengão. Então, Santos e Flamengo, 3x1 Flamengo. 3x1 Flamengo. Esse jogo está... Não, não tem jogo. O que estava dando era América, Mineiro. É. É, a América estava jogando contra a Ferroviária pela Copa do Brasil. Copa do Brasil, é isso. O jogo atrasado que tem... O Tonho, eu não estou entendendo muito o teu zancado aqui, Tonho. Mas vamos lá, tá? Vamos falar em seguidinha do Internacional também. O Sérgio Luiz de Ritmoreira está dando um pau no Renato, está dizendo que o Renato é ridículo, está querendo aparecer e tal. E que tu, Aveline, tu está ficando velho. Está errado ele, né? Tem problema. Ele vai ficar velho também? Não, não. Tu já é velho. É diferente. Não, não. Não tem isso. Que nem eu. Que nem eu. Nós já somos velhos. Está louco. Chamou de cavalo cansado, Aveline. Não, 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 não. Não disse isso. Não faça intriga. Isso é tudo extraordinário. Ô, Tiago. Achei algum de cavalo cansado. Ô, Tiago. Assumiu a cadeira aí do Diogo Rossi e também já está com o espírito de fazer intriga. Ele quer fazer o rolo. Não, eu sei. É porque ele está dizendo, ele está falando, é por causa do bigode, que o bigode está te envelhecendo. Então eu vou tirar o bigode, vou atender o pedido do nosso telespectador. Ele está dizendo que Colorado, Colorado que nem tu, é muito triste, que está sempre elogiando o adversário. Para mim não serve. É porque eu sou jornalista e eu analiso por todos os ângulos, né? Eu não posso ficar restrito só de um lado só. Eu vejo futebol aqui e vejo futebol do outro lado. Mas eu também, eu sou gremiço e falei quantas vezes bem do Inter, do Patrick, do Nótica. Então compactua comigo. Não, eu vou ver se ele faz esse pacto com o Tico. Tá, eu quero saber o seguinte, tu prefere assistir jogo do Inter ou jogo do Grêmio? Ah não, atualmente o jogo do Grêmio está mais bem jogado, né? Apesar de não estar botando a bola na casinha, mas... Não, mas não para ver empate, né? É, não para ver empate, mas atualmente... Olha aqui, o Juliano Brasil está dizendo, o Grêmio em 2016 também foi assim, criava e não fazia gols. Depois é que deslanchou. Inclusive o Pedro Rocha errava muito. O Sérgio Luiz Ritmo Moreira está rindo e te mandando coraçõezinhos aqui. Tá, velhinho? Amor! Marcelo Borelli, de Caxias do Sul. Abraço para vocês, estou ligado. Caxias do Sul amanhã é a capital do nosso futebol aqui com o primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho. Professor Leandro Brandão, e aí professor, como é que está lá o CT Ciclo 21? Eu falei ontem aqui, o momento é de voltar, o CT está aberto, já recebendo os alunos, tu continuas com o sistema de personal trainer também, mas especificamente o CT Ciclo 21 está lá com todos os cuidados, com todas as especificações dos protocolos e a gente já treinando. Ontem eu estive lá treinando, confesso que o tempo parado me prejudicou bastante, não consegui terminar toda a série. Mas isso está sendo com vários alunos, né Rogério? Vários alunos estão sentindo muito essa volta aí, porque ficaram praticamente... E muito com lesão, possivelmente, né? Praticamente com 4, 5, 6 meses sem treinar. Não, lesão não, porque o que que faz? Ontem, por exemplo, quando eu disse para o Brandão... Lesão muscular, né? Muito tempo, depois quando começa a levantar peso... Não, mas aí é que está a grande questão. Ontem eu falei, o Brandão está sempre acompanhando. E aí, por exemplo, quem teve a disciplina de fazer os exercícios em casa, por exemplo, quem está treinando lá, o Fortunati. O Fortunati está treinando lá. O Fortunati não parou nenhum momento de fazer os seus treinos. Fazia em casa, com orientação do Brandão. Eu confesso que eu não tenho... Vou usar uma palavra, me desculpe se acharem ela chula, mas ela é do nosso vocabulário. Eu não tenho saco de fazer exercício em casa. Eu gosto de estar fazendo no CT, com alguns equipamentos ou com orientação do professor. O Fortunati, ontem, aguentou toda a série. E aí, quando eu disse... E o Brandão me perguntando... Na metade do treino, né? É, como é que está? E aí, quando chegou na metade do treino, eu disse para ele, eu digo, olha, não vou mais porque... Ele disse, não, não, não vai, para, porque senão vai estourar. Entendeu? Então, é esse o cuidado que tem que ter. E por isso que eu alerto que tem que voltar à atividade física de uma vez. Porque quanto mais tempo a gente vai ficando parado, mais tempo a gente demora para recuperar. E aí, quando não tem a orientação devida, que você só vai para a academia lá e fica tu levantando o peso, aí... Exatamente. Então, por isso que eu quero enfatizar a importância disso. Voltar-se de uma vez à prática do exercício, exercício supervisionado. Estou errado, Brandão? Não, está totalmente certo. Até porque o pessoal saiu num nível bom de treinamento, né? Porque quem vinha treinando há bastante tempo, vinha com um bom nível, parou aí quatro a seis meses, né? Depende do aluno. E querendo voltar mais ou menos como estava, não tem como. A gente recua. Então, é tipo uma espécie de pré-temporada que eu chamo lá no CT. A gente faz uma base de novo. E mesmo assim, os alunos estão sentindo. O que me impressionou muito, Rogério, na volta das aulas aí, é o peso do pessoal, né? Peso muito elevado e muitos acima do peso de quando começaram há um, dois anos atrás. Tinha um período que ficou muito... Então, isso prova... Na geladeira, né? Prova cada vez mais que foi, lá atrás, eu falo isso há meses aqui no programa, foi precocemente, né? Foi uma coisa precoce que fecharam as academias. Tanto é que agora mais de 700 academias fecharam mesmo, não vão mais reabrir. Então, quando fechou, lá atrás, as pessoas ficaram confinadas precocemente. Não podiam fazer atividade física na academia. Não iam fazer em casa, como muitos, como o Rogério. Vários não fazem. E aí, começou a dar aquelas loucuras, né? Comer, comer, ficar com aquela impulsividade. É, porque vem a ansiedade, né? E agora, tá aí os problemas, né? Então, agora eu vou ter muito trabalho com vários alunos lá, que é um problema, pra mim, um problema bom, né? Porque agora a gente vai fazer muito antes e depois, que a gente já faz a fotinha do antes e depois, pra provar que dá pra... Mas, por enquanto, tu continua três vezes por semana, é isso? É, a gente tá com três sistemas de trabalho, né, Rogério? Duas vezes na semana, que as aulas são terças e quintas. Três vezes, que é segunda, quarta e sexta. E as turmas, que são todos os dias. Então, tem alguns alunos que não pararam, que estão no nível melhor, que eu botei pra fazer todos os dias o treinamento, né? Muito bem. E ele falou uma coisa muito importante, que é preocupante, o fato das academias, quase 70% das academias fecharem. Agora, tu vê só, essas academias teriam, vão ter que ter um apoio, um prestígio do governo federal. Mas quem é que vai pagar essa conta agora? Mas o governo federal, o governo federal já tá ajudando um monte. Não, mas tem um projeto aí pras micro-empresas. Não, para aí, Aveline, essa conta não dá pra debitar pro governo federal. Não, mas pode ajudar o governo. Não, quem tem que ajudar são os governos estaduais e municipais. O governador de estado e prefeito de município é que tem que ajudar. E o projeto aí, para as micro e média empresas, é do governo federal, mas não tem nada de governo estadual. Claro, não veio nada de dinheiro. Não chegou nada ainda. Não, de estado e de município não veio dinheiro nenhum. Todo o dinheiro que tá aí, o PRONAMP, por exemplo, que é o Programa Nacional de Apoio à Média e Pequena Empresa, esse é um programa do governo, que já tá na segunda etapa. Fora vários outros aí de fomento também. Agora, repito, dinheiro, programa de auxílio é só do governo federal. Governos estaduais e governos municipais também foram auxiliados, só receberam dinheiro. Não tem nada. Nem os impostos, o ICMS e o SSQN, enquanto o governo federal prorrogou mais ainda até outubro, para pagamento dos impostos, ICMS, que é estadual, e SSQN, que é imposto municipal, esses aí não prorrogaram mais. Foram só os primeiros três meses. Mas, de qualquer forma, é lamentável que tenha ocorrido isso, em função da pandemia, infelizmente. E a gente vê a cidade aí... Em função da pandemia, vírgula. Em função das diretrizes determinadas por governadores e prefeitos. Ainda mais da pandemia, em função da pandemia também. Bom, mas podiam ser outras diretrizes. Não podem direcionar alguma coisa para o governo do estado, para o município, se nós tivermos um problema sério, que é essa pandemia, tal de coronavírus, que sempre criou um problema sério para a comunidade, para a cidade, para a família. Ok, Aveline, mas tem duas correntes que colidem nas opiniões. Uma delas é a corrente de governadores e prefeitos, e outra corrente é a corrente de outros especialistas que dizem que não precisavam ter feito esse lockdown. Então, são duas correntes que se chocam. E o que nós estamos vendo aí? O prejuízo dessas empresas, infelizmente. O fechamento era para ter sido feito quando realmente ia ser o pico, que nós era no inverno, não adianta. Fechou em março, para quê? Abril, para quê? Então, agora ali, junho, julho, de repente, que foi o pico, portanto, agora está estabilizado. Mas agora que está estabilizado a curva lá do vírus que a gente está vendo, eu estou sabendo de várias pessoas conhecidas agora. Antes eu não tinha muitas pessoas conhecidas que estavam com Covid. Tem várias pessoas agora que eu conheço que estão isoladas em casa. Bom, isso aí nós vamos fazer 20, 30, 50 programas e as opiniões vão divergir, colidir. Talvez elas nunca consigam. Vão ser duas linhas paralelas sempre. Mas, Brandão, trouxesse alguma coisa aí para a gente agilizar? Para mostrar o espaço entre um aluno e outro, que a gente tem muito espaço no CT. Apesar de que os alunos do CT não estão ainda voltando em grande massa, tem poucos alunos. Então, está ali, alunos divididos em horários. Eu estou com duas alunas nesse horário de hoje, 8 da manhã. Está ali o Alquim do lado, está cada um com o seu material. Então, vai terminar o treino. Cada um vai higienizar o seu material. Então, não tem riscos. Estão de máscara treinando. Que também já foi provado aí. A OMS fez um depoimento aí, alguns meses atrás, que o uso da máscara também prejudicava lá. Não, e para exercício não deve. Mas todas as academias que eu tenho visto, que estão funcionando, o pessoal está usando. Mas não é recomendável. Faz um distanciamento, mas tem que respirar o oxigênio puro. A não ser que seja uma máscara específica para isso. Lá, por exemplo, no CT, a gente tem a máscara específica para atividade física, né, Rogério? Brandão, qual é o WhatsApp novo aí? O WhatsApp novo é boa pergunta, Rogério. O WhatsApp novo do CT Ciclo 21. Vamos botar o WhatsApp novo aí. Vamos botar ali, é o 99783-1477. 997-83-1477. Isso, a gente. Mudou também em função de toda essa mudança do mundo aí, Rogério. Tivemos que mudar de telefone. Beleza, Brandão. Vamos lá, vamos tocar. Chegando aí. E amanhã lá, né? Amanhã sim, amanhã com certeza. Rogério de marco, Rogério. Chegou lá? Meu dia, é. Amanhã lá, hein? Que horas? Olha aqui, Rogério, olha aqui, fecha em mim, fecha em mim. Amanhã lá, hein? E o Rogério madruga, Brandão, ele madruga ou ele chega lá para o bolo meio-dia? Não, não, tem horário estipulado. 9 horas. É hora marcada, né? E amanhã, de manhã o Brandão me leva para o CT e de tarde a minha mulher me leva para natação. Quer dizer, amanhã eu estou num dia que é só esporte. Você está fazendo natação também. Estou fazendo natação também. Mas sabe por quê que eu tenho que fazer tudo isso amanhã? Para queimar as calorias disso aqui, olha. Para queimar as calorias disso aqui, que hoje, terça-feira, é o dia do Parmediana lá no Santo Antônio. Que loucura. Restaurante, churrascaria Santo Antônio, dia do Parmediana. Então fui lá com a minha mulher, com a minha sobrinha. Nós fomos saborear. É que você pode ter agora. Pode ligar lá para o Santo Antônio, 3222-3130. 3222-3130. Liga, que hoje, no almoço, era o dia do Parmediana. Não é? Mas está lá para você pedir agora para o jantar também. Restaurante, churrascaria Santo Antônio, a churrascaria mais antiga do Brasil. 85 anos de tradição. Vamos às mensagens da Claro, do Zafari e do Banrisul e a gente volta para o segmento final de hoje do Virando Jogo. Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixe o sol entrar. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses para cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Banrisul e você, essa parceria realmente faz a diferença. E agora, a diferença maior ainda com a Banrifest, a pulseira de pagamento por aproximação do Banrisul. Peça já a sua, você, cliente Banrisul, peça pelo Banrisul Digital. Você entra no menu Meus Cartões e faz a solicitação da pulseira. E aí, com a sua Banrifest, você vai fazer as suas compras, não precisa levar cartão de crédito. Vá com a sua Banrifest, a pulseira de pagamento do Banrisul, por aproximação. Vista a sua Banrifest. Olha aqui, o Assis Francisco Marini está dizendo, virou política. Marini, não tem jeito. Quando o Aveline vem no programa, termina virando política. Não tem, porque nós somos muito amigos, mas o Aveline está num extremo e eu estou, não diria, no outro extremo. Estamos diametralmente opostos. Porque é bom, né? 180 graus. É bom, é bom. E a gente mantém sempre... A gente fala política mais ligado na área do esporte, que é fundamental. Sem dúvida alguma. Fundamentalmente, falar em política, porque aqui não é lugar de política. Bom, em termos de futebol, o Marini, eu acho que ele é colorado, se não me falha a memória aqui, que eu vi antes, não é? Mas, definitivamente, o Bruno Fux agora deu adeus, né, Thiago? Isso. O Internacional, na manhã de hoje, divulgou no seu site a confirmação da transação do Bruno Fux. Vestiu apenas, pelo valor da transação, 22 vezes a camisa do Internacional e vai deixando os cofres do Inter, 8 milhões de euros, 1 milhão ainda por produtividade, por metas atingidas no CSKA Moscou e mais 20% de uma futura venda, caso ele acabe saindo do futebol russo. Contrato de 5 anos com o CSKA Moscou, vai ser parceiro do Mário Fernandes por lá. Mário Fernandes. Mário Fernandes. É o Mário Fernandes. Grande lateral. Fujão, né? Fujão. Fujão. A informação que eu tenho, na verdade, é que ele dormiu demais num lugar aí da Casa das Primas e daí ele perdeu e jogou bem a Copa do Mundo, hein, com o lateral de jogo. Jogou bem, fez gol, fez gol na Rússia. Mas ele está na seleção da Rússia ainda? Ainda está, ainda está. Agora, o Fux, coisa boa, que felicidade que tu fosse, Fux, maravilha, como eu fiquei contente com a tua ida, vai sanar os problemas financeiros do Internacional. Ah, vai, vai, com oito milhões vai sanar mesmo. Ah, vai. Fux, Fumos Aguero? Vai ajudar muito. Tu não gostava do Fux, Fumos Aguero? Eu tinha muitas restrições. É por isso que ele está dizendo. Por isso que ele não gosta. Graças a Deus que tu fosse, eu desejo que eu tenha bastante sucesso lá na Rússia. Oito milhões de euros. É, vai. É, tu não queria pegar uma grana dessa? Não, mas o jogador é tão ruim, está saindo por oito milhões de euros, ruim para ruim não serve, né? Oito milhões de euros. Espera, vamos botar a despedida dele aí? Vamos, vamos botar aí. Porque nós estamos já nos despedindo também no horário. Vamos lá colocar o Bruno Fux, o tchau do Bruno Fux. Tchau, Bruno. A nossa história não começou há pouco. Dez anos que o guri de Ponta Grossa chegou a Porto Alegre. Dez anos que eu conheci o meu maior amor. O Inter não demorou para virar minha casa. Os guris do celeiro logo se tornaram minha família. Dentro das quatro linhas, de meia virei volante. Depois, zaguei. Fora de campo, me tornei colorado. E como um torcedor, eu sempre vestia a nossa camisa. Foi assim do mirim aos juniores. Foi assim que eu cheguei à seleção. E também como me profissionalizei. Jogar no Beira-Rio Lotado era um sonho. Realizado. A torna libertadores contra os melhores do continente? Também. Defendi meu time, minha paixão. E foi a maior alegria que eu poderia ter. Agora eu vou viver um novo sonho. Mas sem esquecer dos momentos maravilhosos que vivi aqui. Obrigado, Internacional. Obrigado, torcida colorada. Nada nunca vai nos separar. Um abraço. Bruno Fuchs. Isso aí. Boa sorte para o Bruno, para o Fuchs. Ele vai ser chamado como lá? Acho que é de Fuchs, né? Foi apresentado com o Bruno Fuchs. Agora temos que vender o Moisés para lá também, porque aí vai ficar uma defesa brasileira. Ah, que perguntei. Agora vai melhorar a zaga do Inter. Ele quer fazer bric com jogadores internacionais. Vai melhorar a zaga do Inter agora. Vai ficar um grosso, que é o moledo, com o coexo, que é o técnico. É, tá bom. Bom, mas eu, o moledo não vai ser titular. Não vai. Esquece. Aliás, a testa... Aliás, nós estamos chegando e temos que mostrar a taça. Tá. Tu botou, mostra aí. Rapidinho sobre o Internacional. Antes da gente mostrar a taça, link as imagens no telão. O Internacional está voltando a investir no Pedro Raul, do Botafogo. E está pensando em colocar dinheiro na parada. Quatro jogadores podem ser envolvidos na transação. Não os quatro. Espera aí, só um pouquinho. Só um pouquinho. Ou a taça ou a tua informação. As duas coisas não dá. Tu falando do Internacional e do Raul, eu mostrando a taça do gauchão e a medalha. Tá bom. Vamos ver. Vou mostrar a medalha. Tá aí. Muito bem. E a taça do gauchão. Agora termina. Agora fecha em mim. Vamos lá, então. Fecha em mim. Fecha em mim que eu vou chorar. Aqui, ó. Quatro jogadores, então, podem ser envolvidos na transação. Natanael, Sarrafiori, Potker ou Moledo. Mas o Botafogo quer grana na parada. Então o Inter pode botar esses jogadores e mais grana para contar com o Pedro Raul. Grana de força. Pode, vou ler o que ele fez contra o Flamengo. Pode mandar uns quatro segundos. Foi um gol espetacular. Um lindo gol. Um jogador alto, forte e eu acho que caberia... Aveline, tem um recado mais para ti aqui que eu não posso falar do Sérgio Luiz Ritmoreira. Depois tu olha lá no Facebook. Tá bom. Abraço também para o Rodrigo Bassani da Silva, que mandou a mensagem agora no final. Professor Brandão, até amanhã. Muito obrigado. Valeu, Aveline, mais uma vez. Muito obrigado. Valeu. Thiago Rocha, daqui a pouco um contato para a gente programar já quarta-feira. Estamos juntos. Certo? Maravilha. Chega aí, em seguidinha, o Cadu Oliveira com o Dois Toques. Nós voltamos amanhã com o Virando o Jogo. Muito obrigado. Banri Fest. Peça já a sua, direto no app Banri Sul Digital. E claro, deixe o sol entrar. Claro.